Oi gente, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje é um bolo de laranja delicioso. Essa receita vai deixar o seu bolo bem úmido, macio e muito gostoso. E mais, é fácil e rápido de fazer. Então, bora lá para a nossa receita de hoje. Para começar, eu vou cortar uma laranja em quatro partes. Vou tirar essa parte branca dela. Está gostando da nossa receita? Então, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. E também as sementes. Vou colocar ela no liquidificador com a casca e tudo. Vou acrescentar quatro ovos e 150 ml de óleo. Também vou acrescentar duas xícaras de chá de açúcar. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. E vou bater por dois minutos. E vai ficar assim. Vou transferir tudo para uma vasilha. E aos poucos, vou colocar três xícaras de chá de farinha de trigo. E por último, vou colocar uma colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo. Depois é só misturar tudo novamente. Esse é o ponto, ó. Agora, vou transferir para uma forma. Essa massa, gente, já está muito cheirosa. Já deixou um perfume maravilhoso aqui na minha cozinha. Agora, eu vou levar ao forno por 30 a 40 minutos. E vou deixar assando na temperatura de 210 graus. Bom, gente, o bolo já ficou pronto. E olha como ele fica lindo por dentro. Ele fica bem fofinho. E maravilhoso. E agora, é só aproveitar essa delícia. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. E agora, é só aproveitar essa delícia. 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 Obrigado.